Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compra suas coins. Bem-vindos a mais um vídeo e galera, estamos de volta aí com Aceitando Todas as Propostas. E seguinte, hoje nós vamos fazer o nada mais, nada menos que o time do Neymar, o PSG. E bem, caso você não conheça as regras ainda, na medida que eu vou fazendo o vídeo aqui, eu vou falando e vocês vão entendendo. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês aqui é que essa série não é minha, eu já avisei no vídeo passado, mas eu tenho que avisar sempre. Foi um gringo que criou e quem trouxe para o Brasil foi o Beatfoot, então crédito para os dois mitos. Mas antes de nós começar o vídeo, galera, o que vocês têm que fazer? Vocês sabem, vai! É só deixar o like, ô meu Deus, só passa ali, desce um pouquinho a tela ou então vai no celular mesmo, clica no like, mano, é fácil. E se inscreve no canal para a gente chegar a 200k logo e quando a gente chegar a 500k eu vou fazer uma coisa bem legal que vocês botaram aqui no comentário que eu já vi, eu vou anunciar daqui a pouquinho, vou anunciar daqui a pouquinho. Mas já vão compartilhando o canal aí para a galera se inscrever que quando a gente chegar no 500k vai ter uma surpresa da hora. Agora, vamos para o vídeo aí, aceitando todas as propostas com Paris Saint-Germain, vem! Bom, já estamos aqui no menu do modo carreira, eu vou mostrar para vocês o time do PSG que vocês não conheçam, eu acho bem difícil, inclusive eu escolhi o PSG porque foi o mais pedido no vídeo passado, nos comentários. Então tá aqui, Neymar, Cavani, Mbappé, Verratti, Drácter, Rabiot, Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves, Areola, Di Maria, Thiago Mota, Lo Celso, Munier, Trapp, Kimpembe, Yuri, mano, tem muito cara bom, tem o Lucas aqui também, Ben Arfa. Vocês sabem, o time do PSG é uma máquina, tá jogando muito na vida real, inclusive vai ter um jogão contra o Real Madrid daqui a pouco pela Liga dos Campeões e eu tô bem ansioso para assistir. Bom, e a primeira parte desse desafio é que toda proposta que eu receber nessa primeira janela de transferências eu tenho que aceitar, ou seja, se alguém oferecer 2 milhões pelo Cavani, eu só tenho que aceitar e tenho que vender ele. Então vamos lá, eu vou avançando aqui na linha do tempo e todas as propostas que chegar aqui eu vou mostrar para vocês. E lembrando que na primeira janela de transferências eu também não posso contratar ninguém, então é só vender, só isso, só vender, né, é triste. E falando no mito, Cavani, olha aqui, mano, já de cara o Barcelona já meteu um talagaço que 70 milhões e 600 mil, como eu disse, nada eu posso fazer, então a gente só aperta o A do Xbox aqui, ó, e vai Cavani, só basta ele aceitar agora. A dupla Real e Barça estão de sacanagem, porque agora o Real Madrid quer levar o Di Maria de volta, hein. O Di Maria era do Real Madrid, agora eles querem contratar por 31 milhões e 500 mil, mano, é pouco dinheiro pelo Di Maria, muito pouco, mas dói, mas eu tenho que aceitar. Então temos aqui, Edson Cavani foi vendido para o Barcelona por 70 milhões, ele realmente foi embora. E também o Di Maria foi para o Real Madrid por 31 milhão e 500 mil, então temos confirmado nossas duas primeiras perdas. Bom, chegamos no último dia de transferência, no dia que fecha a janela, e o incrível é que a gente só vendeu dois jogadores, eu pensei que muita gente ia tentar contratar o Marquinhos, Thiago Silva, Draxler, Verratti, mano, mas por enquanto a gente só vendeu aqueles dois jogadores, só vieram realmente duas propostas e também veio esse empréstimo, mas o empréstimo eu posso recusar, então eu vou recusar. Então tá aqui agora a gente indo para o último dia, para as últimas horas de transferências, espero que ninguém leve mais ninguém do PSG. Só esses dois jogadores, tá ótimo, estamos muito no lucro. Bom, voltando duas horinhas para fechar a janela, chegou uma proposta aqui pelo Pastore, mano, e também pelo Demonsi. O Demonsi foi 480 mil, caraca, foi pouquíssimo, mas eu não posso negociar, eu só tenho que aceitar. Também esse cara é bem ruim, né, então vai embora. Mas o Pastore aqui, o Bayern de Munique ofereceu 25 milhões por ele, eu acho pouquíssimo, mas não tem o que fazer, gente, vocês sabem, então é só aceitar. Galera, agora sim, fechou a janela de transferências. Ó, eu vou falar para vocês que a gente saiu no lucro, o Pastore não foi, e nem o Demonsi, eles não saíram. Então a gente só vendeu dois jogadores mesmo, que foi o Cavani e o Di Maria. Então tá aqui, mano, o Cavani, como eu já mostrei para vocês antes, saiu por 70 milhões para o Barcelona, e o Di Maria foi para o Real Madrid por 31 milhões e 500 mil. Bom, o time sem eles não mudou muita coisa, olha só, o Ben Arfa entrou no lugar do Cavani, porque o Ben Arfa é o único atacante reserva aqui, bonzinho, porque tem até outros, como esse cara aqui, ó, mas olha só o over dele, mano, 59, é bem baixo. Então, na próxima janela a gente já tem que reforçar o ataque, que tá bem fraco. E o Di Maria, que saiu também, ele era reserva do Mbappé, então não mudou nada, mano, olha só, o time tá uma máquina ainda. Então temos boa experiência para essa metade de temporada antes da segunda janela de transferências. E vocês podem notar que o Munier tá de titular aqui, porque o Daniel Alves se machucou aqui, foi uma lesão feia, e por isso que o Munier pegou o lugar dele. Bom, agora a gente tem que simular até metade da temporada onde abre a segunda janela de transferências. Então a gente vai aqui no calendário e vamos até o dia 1º de janeiro. Lembrando vocês que o PSG está participando de todos os campeonatos que ele participa na VD Real, que é a Champions League, as Copas da França e o campeonato francês. Então, bora lá simular. Bom, então chegamos aqui no dia 1 de janeiro de 2018, então as janelas de transferências estão abertas. E agora é a segunda etapa desse desafio. E pra mim é a melhor, porque agora eu posso contratar. Então a gente vai usar aquele dinheiro que a gente vendeu aos jogadores, mais o dinheiro que o PSG já tinha, e vamos contratar onde a gente mais precisa. E de orçamento nós estamos com 263 milhões. Tem muito dinheiro, muito dinheiro. Porém, às vezes isso é meio perigoso, porque os jogadores são muito caros. E aí no fim a gente não consegue trazer muita gente. Mas vamos tentar fazer o milagre aqui. E onde que eu acho que precisa ser mais reforçado esse PSG? O ataque, como eu já falei pra vocês, a gente precisa muito de um atacante bom aqui. Na minha opinião, precisamos de um zagueiro, porque o Thiago Silva está caindo. O over dele está descendo bastante. Então a gente já precisa contratar um zagueirinho aqui pra começar a brigar com o Thiago Silva. Outra posição que eu estou pensando em trazer é aqui pro Rabiot. O Rabiot é um bom jogador, bom volante, meio central. Porém, ele vai até 86 de over e tem volantes melhores de marcação, que marcam mais do que ele. Eu acho também que a gente pode tentar trazer um volantezinho. Então vamos lá, galera. Vamos torrar essa grana agora e vamos ver quem que a gente consegue trazer. Bom, e já fechamos duas contratações picas. Duas contratações tops para o nosso time. Galera, olha só. Fechamos primeiro com Harry Kane por 135 milhões. Eu sei. Foi bem caro, mas bem caro mesmo. Porém, esse cara joga muito, mano. É um dos melhores atacantes do mundo atualmente. Está fazendo muito gol. E ele vai se encaixar no nosso time com uma luva. Mbappé servindo ele. E Neymar, eu acho que ele vai fazer muito gol. E outro cara aqui que a gente fechou foi esse mito aí. Vocês sabem quem é? É ele mesmo. Casemiro. Mais conhecido como Casemiro. Contratamos ele por 64 milhões. Foi um preço bem bom porque o Zidane estava pedindo mais de 90 milhões. Eu negociei pra caramba. E chegamos nesse valorzinho aqui. Top. Casemiro também é um monstro de marcação. Vocês sabem? Bom, eu não preciso falar nada do Casemiro. Todo mundo sabe, né? O cara joga muito. Com certeza também vai ser titular ali no nosso time no lugar do Rabiot. E galera, temos uma notícia meio chata aqui. O Pastore foi embora. Ele já tinha realmente acertado sua contratação para o Bayern de Munique. Eu acho que ele tinha assinado o contrato com o Bayern. Então agora ele foi embora. Eu só quero saber se eu ganhei aquele dinheiro ou não. Fiquei curioso. Então, como vocês estão vendo aí, realmente, o Pastore fechou aquela transferência lá no final da janela. Porém, não deu tempo, certo? Então, por isso que ele está indo agora nessa segunda janela de transferência. E foi vendido por aquele valor mesmo de 25 milhões e 700 mil. Galera, e acertamos mais uma contratação. Trata-se do zagueirão Stefan de Virg. Ele mesmo, ele tem over de 85. Evolui muito. E contratamos ele sem pagar nada pra Lazio. Fechamos diretamente porque o contrato dele faltava uns 6 meses pra acabar. E quando isso acontece, a gente pode negociar diretamente com o jogador. Porém, é um jogador pra próxima temporada. Eu acho que o Thiago Silva aguenta bem essa metade temporada ainda. E o Manchester City aqui ofereceu 54 milhões no Draxler. Vamos tentar negociar um pouquinho mais. Eu acho que eu vou vender ele pra trazer um meio campo central. Porque de ponta esquerda, a gente tem o Neymar. Apesar de ele jogar de meio campo central, mas a gente pode trazer um meio campo central melhor do que ele. Bom, negociamos bastante com o Manchester City. Olha só, mano. De 47, a gente subiu pra 67 milhões. Então, foi uma ótima venda. Bom, agora ele tem que aceitar o contrato também, né? Outra proposta que chegou aqui foi pro Thiago Mota. Porém, o Napoli tá levando ele de graça. Porque o contrato dele tá acabando. Eu posso até renovar. Mas eu não tenho interesse em renovar com o Thiago Mota, não. E está confirmado, então, o Julian Draxler foi mesmo para o Manchester City. E a diretoria acrescentou 63 milhões nos nossos cofres pra gente torrar. Bom, vamos aproveitar aquele dinheiro da venda do Draxler. E também o dinheiro que a gente já tinha em caixa pra trazer um jogador. Na verdade, eu já trouxe esse jogador. Eu vou mostrar pra vocês quem eu trouxe aqui. É muito mito ele, mano. Vocês vão curtir. Tá aqui. E a nossa grande contratação, além de Kane e Casemiro, é o Pogibum. Pogibum, mano, ele assinou com o PSG por 107 milhões. Foi uma contratação caríssima. Porém, o treinador do Manchester queria nada mais, nada menos que 160 milhões. Eu fui baixando. Fui baixando, mano. Eu nem sei como eu consegui. Ele vem aqui pra destruir no campeonato francês. E vai jogar muito ali do lado do Casemiro e do Verratti. Tenho certeza disso. E seguinte, fechou a segunda jornada de transferências. Depois, o Draxler ali não apareceu nenhuma proposta vantajosa pro nosso time. E por isso que eu não vendi mais ninguém. E as nossas vendas e contratações da segunda janela foram essas daqui. O Pastore foi pro Bayern de Munique. Casemiro chegou. O Kane chegou. O Stefan de Vries vem, porém só vem na próxima temporada. Também temos o Thiago Motta que foi embora. Também ele foi de graça aí pro Napoli. O Draxler que foi vendido pro Manchester City por 67 milhões. E veio o Pogboon por 107 milhões pra fechar então o ciclo de contratações. E o time com esses mitos então ficou assim. Não tem muito o que mudar, né? Kane centralizado, o Pogba aqui no meio campo central e o Casemiro de volante. E agora a gente vai ver como é que tá o PSG nos campeonatos até esse momento. Que é metade da temporada. No campeonato francês então o PSG tá aqui em segundo, galera. Caraca, pensei que o PSG tá em primeiro. Mas tá atrás do Lyon. O Lyon tá com quatro pontos na frente do PSG. Que briga, hein? Que briga. Vamos ver se o PSG melhora aí no segundo turno. Nesse troféu aqui da França, o PSG foi campeão em cima do Monaco. Então já tá com um título na temporada. Nessa Copa Nacional, o PSG também conseguiu chegar até as oitavas por enquanto. Tá vivo, ó. Tá lá nas oitavas de final, vai ter um duelo. Vamos ver também se nesse segundo turno eles conseguem faturar mais esse título aqui. Na Copa da Liga, eles estão na final contra o Nantes. Vai ser um jogão. E na Liga dos Campeões, também estamos vivos. Porém, pegamos uma pedreira pela frente que é o Manchester. Eu só quero ver se a gente vai conseguir passar ali. Que é difícil, né? O Manchester é embaçado. Então, já que já vimos os campeonatos, as contratações. Agora chegou a hora de simular novamente. A gente vai até o final da temporada agora. E vamos ver o que vai acontecer. Será que o PSG vai chegar na final da Champions? Será que ele vai conseguir reverter a vantagem ali do Lyon? Não sei. Vamos simular agora pra ver. Bom, chegamos no final da temporada. Agora é hora da verdade pra ver se nosso time vingou ou não. Será que Kane, Pogboon e Casemiro ajudaram o nosso time a conquistar algum título? Vamos ver agora. E no Campeonato Francês a gente ganhou. Caraca, mano. Não tô acreditando. Eu não tô acreditando. O PSG foi campeão. Conseguiu tirar a vantagem do Lyon. Mas eu fiquei de cara porque olha a pontuação dos dois times. 85. O que foi aqui? 25 vitórias pros dois lados. 10 empates. 3 derrotas. Tudo igual. A gente fez 79 gols. E tomamos 28. Eles fizeram 75 e tomaram 26. Olha a diferença. A gente foi campeão, galera. Vocês estão vendo ali, ó. Por saldo de gols. A diferença de dois saldos de gols. Eles ficaram 49. A gente ficou com 51. Cara, a gente conseguiu reverter a situação. Mas foi ali, ó. Mano, foi ali. Importante mesmo é o título. Então aqui, ó. Mais um título conquistado. Bom, bom. Muito bom. Esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês. O PSG já tinha conquistado esse título em cima do Mônaco. Na Copa Nacional, o PSG ganhou novamente. Mais um título. Que beleza. Quando a gente olhou, estávamos lá na oitava de finais. Metemos 4x1. Depois 3x1 no Bordeaux. Depois 3x1 de novo no Nice. E depois 2x0 na final ali. Então mais um título. Já são três títulos na temporada. Tá dando certo. Tá dando certo. Na Copa da Liga também conquistamos. A França a gente conquistou tudo. Aí, ó. Mais um título. Mas foi ali também. Foi nos pênaltis. Ganhamos nos pênaltis. 4x3 contra o Nantes. Foi acirrado também. Mas já temos quatro títulos na temporada. Mano, que temporada embaçado também. O time do PSG é uma apelação do caramba, né? Temos que admitir isso. Mas o mais importante mesmo é a Liga dos Campeões. Vamos ver o que aconteceu agorinha. Tá aqui. Ah, não, mano. Eu falei pra vocês que o Manchester ia ser embaçado. O Manchester eliminou a gente por 3x2. E quem foi campeão foi o Bayern de Munique. Fiquei bem triste com isso, hein? Mano, não foi dessa vez que o PSG ganhou. Realmente, o PSG tem alguma coisa que na Liga dos Campeões aí... O time não rende, né? Vamos dar uma olhadinha aí na atilharia dos campeonatos. Tá aqui. No Campeonato Francês, o Neymar... Caraca, mano. Meteu 30 gols. Fez gol pra caramba. O Mbappé também apareceu com 13 gols. Vamos ver se apareceu mais alguém no PSG. Não apareceu mais ninguém. Nesse outro troféu foi Neymar e Mbappé. Na Copa Nacional apareceu o Daniel Alves, o Kane com 3 gols. O Pogba também com 2 gols. O Verratti, vamos ver se tem mais alguém. O Mbappé, o Ben Arfa também apareceu por aqui. Então foram esses os jogadores do PSG. Na Copa da Liga, o Neymar ficou em 2º. E também apareceu o Verratti em 7º. Também o Ben Arfa lá em 16º. Vamos ver se tem mais algum. E foi isso. E o Pogba, o Pogba entrou aqui em 25º. E na Liga dos Campeões, o Ribeiro foi o artilheiro. O Thiago também com 8 gols. Vamos ver o PSG. O Mbappé. Mbappé é mitinho, né? Apareceu aqui em 12º. Vamos ver se apareceu o Neymar por aqui? Não. Foi só isso, então, do PSG que apareceu aqui pra gente. Mano, vamos dar uma olhadinha também agora nas estatísticas dos nossos jogadores. Vamos ver quem subiu de over, quem desceu. O Neymar, então, fez 38 gols em 56 jogos. Também deu 11 assistências. Depois veio o Mbappé com 22 gols e 5 assistências. Detalhe que o Neymar ganhou 2 de over. E o Mbappé ganhou mais 2 também. Depois veio o Kane, fez 8 gols. Ficou com 89. O Pogba ganhou mais 1 de over. Mas foi assim que ele chegou no time também. Ele fez 8 gols e 3 assistências. Daniel Alves já tá com 81. Falei pra vocês que ele baixa pra caramba. Cruzauá tá com 80. Fez 7 gols e 7 assistências. O Verratti já tá com 89. O Rabiot tá com 84. O Ben Arfa perdeu, tá com 80. Munier foi pra 82. O Luquinhas, mitinho também, ficou com 83. Casemiro já subiu mais 1 também, tá com 87. Thiago Mota, que vai embora agora. Mano, já tá com 78. Olha, tá baixando bastante. Thiago Silva também tá com 85. Que Pembe já tá com 79. Interessante que em Pembe, hein? Ele pode incomodar o Thiago Silva aqui na próxima temporada. Então esses foram os jogadores mais importantes. Vocês viram aí. Bom, essa primeira temporada foi muito boa pro PSG. Conquistou 4 títulos. Mas o mais importante... Não ganhamos. O que eu vou fazer agora? O time já tá muito forte, mano. E vai chegar mais um zagueiro de ponta ali, que é o Stefan de Verge. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esse zagueirão. Ele vai entrar de titular provavelmente. Porque o over dele vai estar maior que o Thiago Silva. E eu vou simular essa segunda temporada inteira. Só pra ver se o PSG consegue finalmente ganhar a Liga dos Campeões ou não. Já estamos no final da segunda temporada. E já vamos direto na tabela pra ver o que aconteceu. Campeonato francês tá aqui. Mais um título. Bicampeões aí no campeonato francês. Muito fácil. Terminamos com 94 pontos. E o Lyon dessa vez ficou em terceiro. E o Olympique Marcelo ficou em segundo. Novamente nesse troféu. O bicampeonato em cima do Lyon dessa vez. Na Copa Nacional mais um título. E o Lyon... Meu Deus. O Lyon tá só no cheirinho, mano. Novamente vice-campeão aqui. E o PSG mais um título na temporada. São três. Copa da Liga dessa vez não deu. O Marcelo foi bem aqui e conquistou. Inclusive o Marcelo eliminou a gente lá nas quartas-finais. Ganhou nos pênaltes de quarta-3. E na Liga dos Campeões... Ah, não, mano. Ah, não acredito. Não, 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 não. De novo. Fomos eliminados para o Manchester. De novo. Não dá pra acreditar. E o Manchester tá na final contra o Bayern de Munique. Inclusive simulei aqui e o Manchester foi campeão. Em cima do Bayern de Munique. Não deu dessa vez pro Bayern. E também não deu pro PSG de novo. Mano, o PSG tem um karma nessa Liga dos Campeões. Tá louco. E o time titular terminou com esses overs aí, ó. Neymar terminou com 94. O Kane com 89 ainda. Mbappé com 88. O Verratti com 90. O Pogba com 91. O Casemiro já tá com 89. O Kurzawa com 82. O Stefan com 87. Marquinhos com 86. Munier com 84. E o Areola com 83. Bom, galera. Aceitando todos os propósitos com o PSG, tá aí. Conseguimos contratar três mitos. Três grandes jogadores que custaram muito. Valeu a pena? Valeu a pena porque a gente conquistou muito título em duas temporadas. Porém, não conseguimos a Champions League. Que é muito difícil. Eu só quero ver isso na vida real. Será que vai mudar também? Será que vai continuar na mesma? E ficamos por aqui então com esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Inscreva-se no canal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.